Música Foi uma experiência única, porque a acessibilidade maior que hoje o deficiente visual tem é através da rádio. Então, foi muito importante essa questão do trânsito, eu já trabalho há alguns anos com essa questão da segurança no trânsito. E antes eu trabalhava com as crianças das escolas regulares, hoje eu fui para o instituto. Então, assim, é uma experiência que me marca todos os dias, é uma experiência diferente. A forma como eles se locomovem, a mobilidade, a orientação é totalmente diferente. Então, é uma experiência que nós aprendemos diariamente, ao atravessar a rua, ao conduzir um carro. Eu estou sempre pensando, agora também, no outro com esse olhar do deficiente. Música Eles se sentiram, na verdade, valorizados, saiu da rotina, teve que transitar. Então, é um passeio-aula. Quando chegou até aqui, foram recepcionados, muito bem recepcionados. As crianças que têm deficiência visual, inclusive, vão conhecer toda a rádio, porque é a principal fonte de informação deles. E os outros, eles sabem, ora, de onde vem aquela voz. Ficaram todos muito empolgados com o tatá que eles veem e ouvem. Então, a gente precisa sempre estar fazendo esse tipo de parceria, tirando eles da rotina, para que eles possam realmente estar contribuindo cada vez mais por um trânsito melhor e mais seguro. Música Música